Olá, meu nome é Joras, eu sou analista de tecnologia na drone visual, e nesse vídeo irei demonstrar algumas particularidades do drone Matrice 300 RTK da DJI, um equipamento desenvolvido para ser aplicado em diversos mercados, como inspeções de linhas de transmissão, parques solares, acompanhamento de obra, mapeamento aéreo, inventário e muito mais. Vamos analisar agora algumas características desse equipamento, logo após a vinheta. Muito bem, vamos iniciar desmontando o equipamento, tirando ele da sua caixa, da sua case de transporte, uma caixa rígida com rodinhas para facilitar o transporte e a alça que aumente para você conseguir mover o equipamento. Estou aqui também com a case de carregamento das baterias, vamos agora abrir a caixa e tirar o equipamento para a gente ver como seria a montagem desse drone. Dentro da case, você consegue levar a tela Crystal Sky, se for necessário, o rádio controle, conseguimos levar até duas baterias do drone TB60, é possível guardar duas baterias auxiliares da WD37 para a base RTK e outra para o rádio controle. Temos aqui o trem de pouso e hélices reserva. Tem aqui um espaço específico para você transportar essas câmeras, como H20D ou H20, ou mesmo as novas câmeras L1 e P1, direto na case do equipamento. Essa é uma melhoria que eu vejo para as versões anteriores, para as versões matriz 200, onde não era possível você levar a câmera direto na case do drone, você precisava de uma case auxiliar. Vamos tirar, antes de tirar aqui o drone da caixa, uma facilidade aqui é você já colocar o trem de pouso para facilitar que você tire o equipamento e conclua a montagem do drone. Então, tirei aqui os dois trens de pouso, o mesmo material do matriz 200, para quem já tem uma similaridade com esse equipamento, feitos em fibra de carbono. Vamos fazer aqui o encaixe do trem de pouso, ele tem um encaixe bem simples. Trem de pouso, colocado e encaixado no equipamento, para retirar é muito simples, só puxar para cima e aqui já temos o equipamento. Vou fechar aqui a caixa, para a caixa nós também conseguimos levar o manual do equipamento. Temos os cabos de carregamento e uma alça disponível para segurar o rádio controle nas operações em campo. Para concluir aqui a montagem do equipamento, basta retirar os suportes das hélices, o encaixe das hélices. Isso aqui é para auxiliar no transporte, vou deixar dentro da caixa. Muito bem, basta agora abrirmos o trem de os braços. Ele tem um encaixe simples aqui para fixar os braços. Feito essa montagem, basta encaixar as baterias e travar o clube. Drone montado, basta encaixar a câmera, ligar o rádio controle e fazer a sua operação em campo. Algumas características desse equipamento é que ele consegue voar a uma distância de 15 km, transmitindo as imagens em Full HD em duas frequências, 2.4 e 5.8 GHz, já conhecido em outros equipamentos Enterprise da DJI, como o Mavic 2 Enterprise. Esse drone é capaz de voar por até 55 minutos, possui sensores de anticorrisão em todas as direções, ou seja, ele tem sensores omnidirecionais, são 20 sensores espalhados pelo equipamento, auxiliando no voo e evitando possíveis colisões. Ele é capaz de voar até 85 km de velocidade e possui resistência a 55 km por hora de vento, que é possível você transportar até três câmeras simultaneamente nesse equipamento, ou seja, um H20T com possibilidades de zoom de até 200 vezes, câmera termal de 640 pixels em uma única câmera, sensor de identificação de distância e lente de 12 megapíxels grande angular com uma grande ampliação na imagem. Além dessa câmera, você consegue colocar as padrões XT2, XTS e até mesmo a Z30 com zoom de 180 vezes, ou as novas câmeras P1 e Arion. Você poderia escolher três dessas câmeras e voar simultaneamente com esse equipamento. Comentando um pouco mais sobre as câmeras L1 e P1, as novas câmeras L1 e P1 da DJI, a câmera L1 é um sensor laser capaz de fazer um mapeamento aéreo via laser de 2 km², ou seja, 200 hectares com apenas uma bateria. Além de fazer todo o mapeamento via laser, também consegue transmitir a nuvem de pontos diretamente para o rádio controle, ou seja, durante o voo você vai observando e já vendo o mapeamento que está sendo realizado com o equipamento. A câmera P1, por outro lado, não possui o sensor laser, mas foi desenvolvida específica para o mapeamento aéreo com o Matrice 300. Essa câmera possui 45 megapixels, possibilidade de integrar lentes de até 50 mm e realizar um mapeamento de até 300 hectares com apenas uma única bateria. Todo esse mapeamento aéreo, devido à qualidade das câmeras, a base RTK e as antenas RTK do equipamento possuem aí a sua precisão centimétrica de 2 a 10 cm de posicionamento XYZ. O rádio controle possui uma tela de 5 polegadas, ela é bem semelhante ao controle Smart Controller do Mavic Enterprise Dual, ou do Mavic 2 Enterprise, ela consegue encaixar uma bateria extra e com isso ter mais de 4 horas e meia de voo com o rádio controle. Ou seja, seria mais ou menos aí, 4 voos que você faria com o drone para uma carga do rádio controle. Claro, sendo possível trocar as baterias durante o rolo do rádio controle e com isso você ter mais autonomia para o rádio controle. O aplicativo disponível aqui é o DJI Pilot, com toda a integração do Matrice 300 e algumas particularidades, como a tela de transmissão, chamada de Primary Flight Display, com particularidades de transmissão, como altitude de voo, distâncias mais otimizadas do ponto de decolagem, entre outras funcionalidades disponíveis nessa tela. A case de carregamento, como eu já comentei, é capaz de carregar até 8 baterias simultaneamente do drone, ou seja, 8 baterias TV 60, 4 baterias WD-37 para o rádio controle ou para a base RTK, o carregamento leva em torno de 1 hora e meia para a bateria do drone e 1 hora e 10, 1 hora e 20 mais ou menos para cada bateria WD-37 do rádio controle. Estou aqui com outro equipamento para nós compararmos o tamanho. Esse aqui é o Mavic 2 Pro, vamos deixar ele aberto. Vamos só ver aqui a diferença de tamanho entre um drone e outro. Aqui a gente consegue ter uma percepção mais ou menos do tamanho que esse equipamento representa. O Matrice 300 está disponível para venda na loja da Drone Visual. Para mais informações, entre em contato diretamente conosco. Mande um e-mail para contato.dronevisual.com ou acesse nosso site para mais informações. www.dronevisual.com E não deixe de nos seguir em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e se inscreva aqui no nosso canal do YouTube para receber as novidades. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar com seus amigos divulgando o conteúdo de drones para mais pessoas. Isso ajuda o nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.